Música 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 Olha Dona Florinda Já leu esse aviso? Imagina não! Porque fiquei sabendo que o professor linguiça Deu pelo cãozinho Para o Kiko E a senhora quer? Não! Eu estou indo devolver o cachorrinho ao professor girafa Ah... Mas o meu filho não sabe que eu estou fazendo isso Não... Eu vou inventar que o cachorrinho se fudeu Mas se alguém Disser uma só palavra ao meu filho Este alguém Vai ver quem eu sou Contanto que não haja animais na vizinhança Não digo nada Eu acho gay Já cheguei mamãe? Não! Não! Sim... É verdade que eu já cheguei? Olha ele aqui O que tem aí mamãe? É uma cesta de roupa suja Até depois tesouro! Sim... Que tal se a gente brincasse com Belo Cãozinho? TAAAAAAA Mais rápido tá? Chachá Você quer me fazer um favor? Não Hahahaha Você disse não? Claro que eu disse não Porque o senhor antes sempre me dava Pupupá Tô juntando pra te dar Uma nova casa E o que é que eu tenho que fazer? É só ir até a venda E me trazer meia dúzia de ovos Olha volta logo! Que bosta hein? O que você tá fazendo aqui? Nada! Hoje eu tiro dinheiro pra ir comprar meia dúzia de ovos Essa fiada vendeu meia dúzia de ovos E eu digo que ele vai receber Uma nova casa? Quem mandou você? Fui eu! Claro que eu pretendo pagar Uma nova casa? Tchuk 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 exatamente Coqui Você já viu o que esse aviso tá dizendo? Nesta vila estão proibidos os animais Oh sim, e daí? Daí que você vai ter que ir É o bom, é o ....BELO Cãozinho Mas se você quer ficar com seu câuzinho, você também vai ter que ir Não acho ele Somadruga Por acaso o senhor não viu o madruguinha? Quem? Quem? Não lembra que pusemos esse nome no cachorrinho que eu ganhei do professor Girafales? Muito prazer por você botar o meu nome no... Belo Cãozinho Ele é um Belo Cãozinho E você vai me fazer o favor ou não? E você, o que que é? Tô esperando uma droguinha O senhor não morre de pena por saber que ele tinha o seu nome? Adivinha o que acontece? Aqui está a goleira do seu Belo Cãozinho Pobes Vai até a venda na esquina e pergunta ao Chaves o que aconteceu com o favor que eu pedi Quando vir o Kiko, beijo a ele É a goleira do madruginha Oi seu madruga Droga não vai, ainda que eu tinha que lhe dizer duas palavras Não me diga que o senhor também está nessa de animais É a goleira do cachorro do Kiko Eu suponho Que isto seja uma caveira Olhe Nesta vizinhança estão proibidos os animais Mas se a senhora está pagando o seu aluguel Digo, digo, digo Não diga nada Não consegui achar o chaves Você me demora mais de 700 anos Me dá isso aqui É preciso me ajudar o Kiko a encontrar o seu cachorro E nem vai achar filho Por quê? Porque felizmente o cachorro sumiu da vizinhança E ele não disse pra mim foi? Não Simplesmente desapareceu Isso aí o cachorrinho desapareceu É porque ela fez ele desaparecer como uma bruxaria desaparecedora, não é? Vamos voltar comigo Chach, chach Este ovo está vazio Não diga Digo Me fudir Me fudir Tenho um furinho bem Quem? Não diga Digo Me fudir Que a vez esse truque é formidável Sim Você faz um furinho com um prego aqui Com um alfinete Qualquer um comeria um ovo? Ou comeria meia dúzia Você comeu todos? Eu pago uma nova casa Só não te dou outra puta Ficou! Ficou! Eu encontrei o seu belo cãozinho Onde está? Mas será que você não vai se espantar quando vê ele? Onde está? Mas será? Ai Co, co, co Você me deixa Quem? Você vai me dizer onde está o meu cachorrinho ou não? E está na casa da dona Clotilde Só que ela transformou ele em regador Foi mandado pela dona Clotilde Digo que ela também vai pagar uma nova casa É... E é de você se eu encontrar um só ovo quebrado, entendeu? Você está falando com o regador? Sim, quieto, madruguinha Também pôs o meu nome no regador? Parece um regador, não é? Só que é um cachorro Olha Kiko, diga a sua mãe Que na salada a gente coloca cachaça O senhor não acredita que é um Pelo cãozinho Sim, 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 sim Quer fazer um carinho nele? E não morde? Pops, Pops, Pops Vai até a venda e diga ao chá Mas que coisa mais feia Eu cuido disso Segura um pouquinho, madruguinha E... Parabéns Tinha que ser o chache Eu pensei numa madruguinha Se eu soubesse que tinha mandado um burro fazer isso Ia eu mesmo Tá certo Da próxima vez que eu precisar de alguma coisa Ao invés de mandar você Eu mando o primeiro idiota que aparecer E se eu não quisere? Manda um segundo Você é o quê? Não viu que foi de hipoprócito? Como assim? Não entendi Quem é que vai perceber que os ovos que estão quebrados no saco são cinco Ao invés de seis Olha aqui Nunca pensei que você fosse tão inteligente, Xang Mas só quando se trata de comida Pois isso é o mais importante de tudo Porque sem comer você morre E se morre a que hora vai comer? E se não come pra que viver? Ai! Calice! 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 Você me deixa... Quem? Agora eu vou passear com a madruguinha Ah, eu morro mais velhinho Eu morro mais velhinho Eu morro mais velhinho Acho que alguém chegou Tem um golinho Se fureu, se fureu, se fureu Essa vizinhança está insuportável, ladrões Acabam de me roubar o regador Que? Que aconteceu? Daí que me dói na consciência ter que enganar o Kiko Mas de qualquer modo se está proibido ter animais na vizinhança Se agora que eu fui devolver o cachorrinho ao professor Girafales Eu senti que... A senhora me entende? Eu sei... Mas quem terá roubado o meu regador? Eu vou descobrir É... Belo Cãozinho Agora nós vamos passear Mulinho! Você não vai me obedecer? Que bonitinho é quieto QUEDO E você não sabe o que aconteceu com o Belo Cãozinho? A bruxa do 71 transformou ele em regador Não! Minha mãe depois ele embora? Foi O que fizeram com o meu filho? Ele soube que a senhora levou o cachorrinho dele Quem contou? Eu entrei no barril porque o seu madruga me bateu Ha! Então... Eu não fiz nada porque eu Qual que eu? Eu sempre levo a culpa de tudo Olha! Fiquei sem o Belo Cãozinho Só que eu ainda tenho outro animalzinho Gostariam de saber o que vai acontecer com este? Nhaaah Ho 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 Pihi! C Α municipal Lutar Antoba Cri Spring Surcruses da série! Rutauku prima! O que pennichal! Nossa causa! Poderos da série! Criva! Pai aqui! Pai aqui! Pai aqui! Pai aqui! Legenda Adriana Zanotto